Ui! Ui! Cada missão que os seus operadores fizerem é parte para assumir materiais militares que possam ganhar... Tudo bem, vamos direto para a arma, depois a gente dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada aí quando você for... Já mandei, já mandei esses três operadores lá, missão iniciada, então vocês fazem um bom trabalho, viu? Vocês, por favor, já foram lá, já voltaram? Beleza, ganhei 50 estrelinhas, depois a gente vê o que a gente faz com essas estrelinhas aqui, mas provavelmente as estrelinhas é para você ir conseguindo aqui as recompensas até chegar então... 9.600 você pega a MX-9, segunda rodada. Ah, tá legal. Olha, tem um... isso que eu acho legal, quando a arma... tem alguma coisa na arma que muda um pouco ela, ó. Tem uma estaca ali e tem um desenho de um só rodado ali. Beleza, let's go Dudas, vamos dar uma olhada então no passe de batalha. Eu desenhei, eu desenhei não, um filme, que eu nem ouvi. Não, esse eu vi, na internet. Legal. Aí já mostra, né? Um pouco das armas, operadores e tudo mais. Pô, ficou bacana até. Olha os efeitinhos, olha essa que te vejo esse quad bobagem, todo cheio de animaçãozinha para mostrar os negócios. Olha esse facão aí, esse machete, isso aí. Nossa, pareceu o The Rock ali, o The Wayne Johnson lá. Que da hora. Operador. Pô, podia colocar ele aqui no joguinho, hein? Vambora. Beleza, morcegada. Beleza, morcegada. Então, aqui no passe de batalha, nós temos arma nova, né? Como sempre. Mas, ó, já no prêmio aqui, você já consegue pegar, então, a CR-56 A-Max, disparo retalho. As ARs foram nerfadas no vídeo de ontem, eu falei sobre isso. E desculpa, sobre o vídeo de ontem que foi buffs e nerfs, eu falei da nerfada que a Asval tomou, só que eu falei dela como geral. E não é, desculpa, tá, time? Eu errei feio ali. Todas as nerfadas que a Asval tomou, que eu falei, foi no acessório munição RM-15 projéteis. Tá bom? Foi mal, foi mal. Mas, de qualquer maneira, ela também foi nerfada nos requisitos, né? Das ARs, porque ela é uma AR. Beleza? Então, essa diferença que eu senti na play de ontem, de qualquer maneira, foi dessa nerfada que as ARs tomaram, tá? Quis deixar isso claro aí. Foi mal, foi mal pelo erro. Bom, enfim. Então, a nova arma aqui, ó, você já consegue ela no escalão 21, então, que é escopetona. Então, a próxima arma, que é uma AR, ela vai vir, então, no meio da Season, tá? Através de evento e roleta, provavelmente. E aí, aqui, a gente tem ela no escalão 50, ela boladona, uma skin épica. Vamos ver se ela vai ficar legal. Eu não vi nada spoiler do Paz de Batalha, porque o Paz de Batalha, roleta, essas coisas, eu gosto de ver na hora que lança. Coisa minha mesmo, tá? Vambora. Aqui, então, a gente tem a nova série de pontuação, Golpe Relâmpago, que você pode marcar três pontos no mapa pra ela cair a bomba. E aí, tipo, é um míssil, quase um míssil predador, só que com três pontinhos que você vai marcar. E eu vou mostrar pra vocês enquanto a gente vai zerando esse Paz de Batalha. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, beleza? Se puder já deixar o like também pra ajudar a avaliar e divulgar o vídeo, eu agradeço. A gente sempre, eu, na verdade, sempre compro o Paz de Batalha total aqui pra vocês verem tudo. Se você quiser comprar, então, é esse Paz de Batalha que já ganha 12 escalões, é 880 CP. E esse aqui, então, ele é 360 CP. Top demais. Vambora, vamos comprar esse aqui. Burguei safado. E vamos ver tudo que vai vir no prêmio. Ah, monta. Compensa. Compensa comprar esse Paz de Batalha? Então, é você que vai me dizer, entendeu? Pra você. Porque, meu, lembra, tá, gente, que a sua opinião não é, e a minha opinião também, não é a Suprema. Nossas opiniões não são Suprema. Tem gente que gosta de Paz de Batalha mais militar, menos detalhada, e tem gente que gosta de coisa carnavalesca, né? Então, vambora. Mas aí, você que vai ver se compensa pra você essa temporada. A temporada, ela vem sempre a cada 30 dias. Vamos lá. Então, primeira skin aqui do Prêmio Alliance, no traje cansaço de guerra. Bonitinho, no traje. Ó, umas mechas vermelhas. Pô, gostei, gente. Bonito. Vamos lá. Vamos continuar. A CS-56 da Max, então, já praticamente no primeiro escalão do Prêmio, você já pega ela. É a disparo retalho. Gostei, gente. Bonito. Eu gosto, como eu já falei, gosto de tudo que mexe na base da arma. Entendeu? Isso eu acho muito legal. É a guerra total aqui, ó. Ah, tá bonitinho até esse cartão de visita aí. Chikon. Não, aí é... Deixa eu ver se mexer ela um pouco. É, mexer um pouquinho, pouca coisa. Ok. Tá ok. Vamos ver. Essa é qual? Ô, meus amigos. Aí sim. Caramba, eu não sabia quem era. Até... É isso que eu gosto. É isso que eu gosto. Mexe na arma, velho. Loucura. Então essa aqui é a Russ. Pô, e eu gostei da skin dela. Achei bonito. Brancona e tal. Tem umas paradas ali saindo do lado esquerdo. Deixa eu ver do outro lado também tem. Ah, gostei dessa Russ, vai. Achei maneiro. Ô, rapaz. De frente aqui eu achei que você tava com uma panzona, mas não. É a camisa que não te valorizou. É o General Shepard. General no traje padrão. Beleza. Seja bem-vindo aí, General. É nóis. Bigodão. É o The Rock aí. É o Price. Eu vou equipar isso aqui. Vamos lá. Moldura. Grinalda Barroca. Paraquedas elegantes sinistra. Ó, pra quem gosta de caveira, tá aí. Quem gosta de arte, tá aí. Eu não curto tanto esse tipo de arte. Esse tá legal, pô. É suporte mortal. Tá massa, tá massa. Pô, beleza. Doze primeiros escalões. Já temos algumas coisas interessantes. Vamos comprar mais aqui até 30. Vamos ver. Aí, já pegamos então aqui a nova série de pontuação. Ó, e tem CPzinhos no prêmio também. Então, você gasta, mas você recupera um pouquinho. Mas bem pouquinho. Bem pouquinho. Tem mojo. Caraca. Que mojo da hora, velho. Cara. Isso aí dá pra dar um susto no povo, tá ligado. Deixa eu ver. Faz de novo aí, mano. Tipo assim. Aí, vou te dar uma base no cara. No chão. Show. E pula. E fica cara de trouxa. Ó, gostei, velho. Vou até equipar isso aqui. Deixa eu ver. Acho que eu gostei mais desse do que o do jatinho. O jatinho, ele acaba rápido. É meio zoado. Beleza. O que mais? Quilo. Impressor de ação. É aquela mesma skin, né? Do... Não, mano. Eu achei que é da Chicon. Eu acho. Ah. Morte e baixas. Interessante. Depois que você entende o... Ó, eu tô aqui na frente, né? Mas, ó. Vou deixar essa facecam aqui que eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês verem. E aí você pode ver que realmente, ó. Tem uns riscos, né? Na arma. E tem os... O corte. Que é essa parada. Tá contando as mortes de baixo. Pô. Nesse ponto eu achei legal. Agora. O que que é? Hades? Ah, Hougar. Opa! Aí, ó. É uma meta no cenário. Tamborzão roxo. Tem um sacolé aqui do lado. Do lado esquerdo ali. O restante ela é mais simples mesmo. Também. Tem as cordinhas. Mas, pô. Estilosa. Gostei. Bacana essa Hougar. Gostaram, morcegada? Eu gostei. Essa eu achei legal. Ficou sutil. Mas eu gostei. Porque tem detalhes de qualquer maneira. Vambora. Vamos... 40, né? 40. Let's go! 850 CP. Olha. As épicas até agora estão me agradando. Russ. Engranadável. Ah, essa aqui que é a mesma skin que veio da Chicon. Essa... Engranadável. Ela é meio um verde enferrujado, né? É... Caramba. Ok. Que isso, meus amigos. Esse Velhican aqui, mano. Parece o Golias. Cara... Bicho... Ele não pode usar Golias. Ele é muito grande pro Golias. O Velhican no traje cinza vulcânica. Interessante. Gostei. Vai. Vamos pôr ele. Até agora foi o que eu achei mais divertido. Oh, bacana essa... Ah, olha lá. O Morte Baixa, né? Só que aqui tem, ó... Ah, tem. Tem em cima ali, ó. Os cortes em cima. Tem a logo do COD Mobile aqui. Na pegada. Ficou bacana, tá? É. Ok. Essa é aquilo também? Não. Aquilo já foi. Essa é outra. MK2. Frank Atirador Futurista. Ah, tá. Futurista porque a lente parece um pouco mais... Tem uns cabinhos ali e tal. Poderia ser mais futurista, né, meus amigos? Mas beleza. O legal é que mexe um pouquinho na estrutura da arma aqui, no caso, a lente e a coronha ali tem umas balinhas. Ah, ok. Achei ok essa época aqui. Acho que de todas as épocas que eu vi até agora, essa foi a mais... Vamos ver. Ah, cinquentão agora. Vamos zerar, vai. Let's go Dudas. Google Safado. Ó, tem skin de carro lá no Battle Royale do Dojão lá. Vamos ver. Curioso pra ver... Ó, engranadável de novo aqui. Curioso pra ver da Shotgun. Peacekeeper, morte baixa. Caraca, da Peacekeeper ficou legal, ué. Tá mais papagaiado. Tem altas estrelinhas ali, tem os cortezinhos, tem uma estrela no fundo ali, tem a logo do COD Mobile em algum lugar que eu tô procurando, mas não tô achando. Eu acho que tá na coronha. É. Ok. Ó, a mochilinha pra esse gigante, velho. Colocar a mochilinha de bichinho vai ficar divertido. Black... Black Pack com palm... Não tá traduzido. Essa mochila até que é bacana. Eu não vou pôr não. Ah, engranadável de novo. Agora da ICR. Na ICR eu achei que ficou melhor. Porque acho que a ICR tem mais detalhes. O Price, magrinho, magrinho. Olha aí, ó. Olha a quebrada de bunda dele assim, ó. Opa. 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 Tá magrinho esse Price. Pra quem gosta dele eu acho que tá legal. Ah, essa aqui, cara. Cara, eu tomei um spoiler sim. Agora que eu tô lembrando. Eu vi no Twitter. Tô gravando tudo minha voz aqui, né, senhores? Teste, tá. É... Agora que eu vou olhar, né? Isso aqui é uma serpente. Mestre das cobras. Exatamente. Que? Tá bom. Mestre das cobras. Aqui então, sério. Então tem as... Ó, tem um rabinho ali. Vem pegar o rabinho da cobra ali embaixo. Espero que seja um rabo aquilo mesmo. Da cobra. Tem então aqui na frente, nossa, dois bolotão. Toda em volta é uma couro de cobra mesmo. O pegador ali também é um negócio de cobra. O restante ela é branca. Pô, tá legal, pô. Curti. Vamos equipar isso aqui só pra falar que a gente é pro gay safado. Ahn... Vamos equipar também pro gay safado. Deixa eu ver. É isso aí, morcegada. Zeramos. Então o que mais nós tivemos aqui, ó. Vamos ver aqui a skin do carro do Battle Royale. Ah, olha só. É aquela lá que é o contador de mortes baixa lá. Ah, interessante. Eu gostei até. Ring search. Olha, eu achei bacana até as partes de batalha. Vocês não gostaram, não? Ou vocês gostaram, morcegada? Coloca pra mim no comentário. Nossa, parece um mosquito, velho. Ah, um detalhe, tá? Tá vendo que tá com a borda preta? Meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que tá acontecendo? Eu apertei alguma coisa e não vi. É roleta de novo, já? Meu Deus, já veio roleta. Ah, é o bichão, hein? Ah, não. Ah, beleza. MJ, ranqueada. São recompensas do ranqueado, morcegada. Caraca, olha essa Hades. Gavião perfurante, meu. Isso é louco. Tá muito bonito isso aqui. Agora, lembrando que a gente tem um grão mestre. Entre mestre e o lendário, né? Mais dificultando. E a skin, com certeza, você pega no Battle Royale. Então, a arma você pega lá no final do ranqueado do MJ. E essa skin aqui dessa mina, a Silia, né? Pena sombria. Ficou bonitona ela também. Aí você pega no Battle Royale junto com o Snowboard e tal. Você tava falando que o Snowboard ia cair, né? Ia sair do Battle Royale porque nesse novo mapa Blackout que veio hoje também não tem nenhuma neve. Mas não. Obviamente ia continuar. Só que vai ficar lento, né? Vamos ver se no Natal neva, quem sabe. Bom, beleza. A gente tá, então, no Pro. E agora eu vou mostrar aqui, ó. Dados e detalhes. Então, ó. Mestre, papapá. Aí depois do Mestre, agora tem Grão Mestre. Aí todo o rolê do Grão Mestre. Ai meu Deus do céu. Vai ser louco isso aqui. E depois o lendário. E o lendário pra conseguir chegar aqui. São quantos pontos mesmo? Eu já falei isso no vídeo, mas já até esqueci. Eu acho que são 8 mil pontos, alguma coisa assim. 8.500. Alguma coisa desse tipo, tá? Essa Hades aqui, a gente pega então no Grão Mestre 3. E a skin no Battle Royale, que provavelmente é a mesma coisa, né? Exatamente. É isso aí. Vamos ver ela aqui? Ah, tá lá. Parece aquele desenho dos gaviões assim, que tinha antigamente. Ó, o braço dela é mecânico. Ô, louco. Que doido. Que doido. Doido, doido. Beleza. Agora vamos dar uma olhada então. Vamos colocar a nova arma aqui. Ela é uma escopeta. Copeta, copeta. Hashtag Sam. É o nome dela mesmo? Ô, bulgaro aqui. Ô, veio o bulgado. Vamos colocar com essa classe aqui mesmo. Vamos aprimorar ela no máximo. Deixar ela no talo. De morcegada. Primeiro, eu vou fazer diferente, tá? Primeiro eu vou trazer a ficha técnica dela. Questão de dano, questão de tempo de mira, mobilidade. Isso aí vai sair já nos próximos dias. Provavelmente no sábado. E aí, provavelmente na segunda eu trago uma classe usando ela. Tá bom? Porque eu sei que... Eu tenho percebido que as pessoas não assistem muito os vídeos de classe. Lá quando sai o Pai de Batalha. Por quê? Porque não desbloqueou a arma ainda, né? Mas é legal então. Talvez a gente fazer primeiro a ficha técnica dela. Pra vocês conhecerem ela melhor. Depois a gente faz a classe, né? Acho que vai ser melhor. Bom, ela tá com mãos leves aqui. Empunhadura operadora. Vamos dar uma mexida aqui, vai. Esse cano liso aqui são as munições? Não é não. Ela não tem munição. Ah, a munição tá aqui em cima, velho. Doideira. Ela tem uma recarga de cartucho que dá menos os 11 projéteis. Só que o alcance da balita ali é maior e o dano também. E tem esse tubo. Dá mais quatro capacidade de carregador. E diminui algumas coisas. Bom, como ela é uma shotgun, eu vou colocar aqui tempo de mira, entendeu? Pra... Ah, não. Hipfire, né, pô? Hipfire, pô. Tô loucão. Vamos tirar aquela RM lá. Leve curta aqui. A boca. O que que ele tem de boca aqui? Tem espressor monolítico, mas, né? Tem estrangulador. Deixa eu ver. Ah, o estrangulador pode ser também, hein? Colocar, tirar esse operador ali. Acoplamento. Tá bom. Vambora. Vamos nessa. Ah, eu tava falando, né? Foi mal aí, ó. Essa borda preta lá em cima e aqui embaixo. Sabe o que que é, morcegada? É que agora eu estou jogando no ROG Phone 5. ROG Phone 5 S Pro. Tá bom? E aí, não sei porquê, mas a resolução da tela é um pouquinho diferente do 3. Então ficou essa bordinha preta. Vou arrumar aqui. Não, não vai dar pra arrumar agora, não. Depois eu arrumo. Porque na verdade eu vou ter que refazer isso aqui. Aí, monta, faz um box pra nós. Faz o vídeo aí sobre o ROG Phone 5. Saiu ontem. Você não viu? Saiu ontem no canal, amiguinho. Tá lá, tá lá. Só assistir. Vai aparecer no final da tela. Mas é só ir... Vai no canal, últimos vídeos e pronto. Você vai ver lá. E falar nisso, até o dia 27 a gente tá com cupom de desconto de mil reais no 5S. Tá? Exatamente. Então, cupom de desconto morcegada ROG 1000. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Então tem o link lá pra você ir na loja. Tá? E também usar o nosso cupom. Vou deixar na descrição do vídeo. Tá bom? Clica lá e vai aparecer tudo. E manda ver. É até o dia 27 essa promoção. Esse cupom de desconto. Ou até durar o estoque. Fechou? Vamos lá. Vamos ver então o que que veio, né? Veio o bichão aqui. O Price. Esse novo aqui. Eu achei ele magrinho, véi. Eu achei um dos personagens masculinos mais magrinhos do jogo. Loucura. O generalzão. O general já não posso falar a mesma coisa. Ele tem uma pancinha ali, ó. Tem uma pancinha. E a Alias que eu achei ela sensacional. Olha aí. Ó, minhas skins favoritas, tá? Com certeza. Pra jogar. Pra ficar fininho. O Price e a Alias. Os dois ficaram sensacional. Mas eu acho que eu jogaria mais com a Alias. Mas o meu personagem favorito de verdade foi o Velican. Porque eu achei ele muito engraçado, véi. Parece um mosquitão, mano. Né? Ele é muito doido, véi. Curti demais. Eu vou jogar com ele nessa partida. Um cara deles tava jogando de 12. Faz sentido. Será? A galera vai meter bala em mim. Eu vou morrer fácil. E pra vocês. Qual foi as suas skins aí favoritas do Pai de Batalha? Alias? General? O Price? Ou o Velican? Coloca aí. Nos próximos dias eu já vou colocar aqui pra gente testar também o golpe relâmpago, tá? Que ele custa quanto aqui? Mil... Cento e... Mil e cinquenta. Vou até colocar aqui. Porque aí eu vou trazer no vídeo algumas informações a mais. Mas eu vou deixar aqui. Caso a gente já use, tá show. A gente consiga desbloquear, né? Não vou colocar persistência não. Fica tranquilo. Então nos próximos dias, morcegada. Ficha técnica da nova arma. Classe da nova arma. Vídeo do Blackout. Do mapa Blackout, que é o novo mapa do Battle Royale. Tem um cronograma. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver... Dia 23 hoje, né? Achei que ia ser a nova arma M11, mas não. Vai ser a Shotgun. Aqui vai sair um... Eu quero que saia hoje ainda o review do Rockfone 5. Melhores armas da Season 8 vai sair. A ficha técnica não vai ser da M13. Onde eu tirei a M13? Então da nova arma. O Blackout. E a classe da M13, tá bom? É isso aí. Aqui eu não sei o que eu vou soltar ainda, beleza? E eu vou viajar, morcegada. Amanhã bem cedo. Segunda, sexta-feira bem cedo. Todos os vídeos eu vou gravar hoje, correndo. Aniversário da minha sogra e a Sandrinha faz tempo que não vê ela. E a gente mora em Curitiba e a família dela é de São Paulo. Então a gente vai passar o final de semana lá. Então eu tenho que ruxar conteúdo pra vocês pra vocês ficarem sem. Aqui já veio algumas recompensas de Rank. Então deixa eu lá pegar. Vai lá. Olha, as recompensas de Rank estão bem bonitas nessa temporada. Tudo vermelhão e tal. Eu gosto de vermelho. Detalhe de águia. Essas paradas. Olha essa bison, velho. Nossa, tá bonito demais. Garra ascendente, tá? Confia em mim aqui, ó. Garra ascendente. Eu tô na frente de novo, mas agora vai. E aí, isso aqui tudo que eu ganhei... É que assim, a gente tava lendário, né? Olha essa 556. E aí a gente foi pro Pro 1. Então a gente... Essas são as recompensas até Pro 1. Do MJ. E no caso do Battle Royale... Olha essas vals. Ficou bonitinha também. Beleza. E no caso, morcegada do... Aqui, ó. Cadê? Do Battle Royale... Seu season passado eu não cheguei a lendário porque eu não fiz tanta live, né? Mas aí a gente foi, então, pro Elite 3. Exatamente. Então é isso aí. Bora pra partida. Vamos testar essa bagaça aqui. Vamos tomar pau. Bora. Então amanhã eu vou soltar um vídeo aí sobre as melhores armas pra você utilizar na Season 8, beleza? Não perde, não. Eu vou colocar esse vídeo porque eu acho que ele é um vídeo que a galera mais gosta de ver até antes da classe da nova arma, sabe? Então... Mas assim, eu acho que só as ARs realmente caíram e as snipers, algumas que já estavam fortes, voltaram a ficar mais fortes ainda, né? Por causa do buff que elas tomaram. Ó como vem esse ROG Phone 5, moleque. Moleque, olha como vem. Ó, ó. Temos mais botões aqui, ó. Mais botões. Vai sair um vídeo só sobre os botões do ROG Phone 5. Loucura. Ah, moleque. Tá, no que tal. Perfeito. Eu vou deixar aqui o tempo real, as informações de tempo real, pra vocês verem, tá? Os FPS. Eu tô jogando a 90 FPS, beleza? Então eu tô com a qualidade no médio, no quad. Porque não tem como jogar 90 FPS no gráfico máximo. E eu... Nossa! E aí eu vou ter que me acostumar com a telinha do ROG Phone 5, porque o dedo desliza absurdamente. Nossa! Desliza demais. Nossa! Desliza demais. Nossa! Desliza demais. Nossa! Nossa! Não! Cara, na cabeça a Red Kill. Eu tô me acostumando aqui, velho. Eu apertei o... Eu tenho que configurar os Art Triggers. Os Art Triggers aqui tá pra apertar forte, não tá pra sensibilidade. Geralmente os Art Triggers do Cod Mobile eu deixo bem lisinho. Eu deixo pra ele... Tipo, encostei o dele, ele já aperta. Eu não configurei ainda aqui, eu esqueci. Mas vambora. O time já pegou. Olha, eu achei essa 12 apelona, hein? Deixa eu ver o tempo de recarga dela. Caraca. Meu Deus, velho. Ela demora a soltar o segundo tiro. Obviamente ia sair a galera das minhas costas, né? Marotei demais. Caguei meu Spaw Trap. Caraca, a sensibilidade é muito louca. O dedo na tela, mano. Parece que eu tô de meinha, mano. Nossa, se errar, ferrou, velho. Mas tem muita bala, mano. Tem muita bala. Ah, dá pra segurar. Dá pra segurar. Ela dá dois tiros. É só o Art Trigger mesmo, meu, que tá me ferrando. Por não ter configurado. Caraca, velho. Ela é muito louca, velho. Cadê o som do doguinho? Cadê o som do doguinho? Se errar esses dois tiros, você se ferrou. Mas se eu acertar também, você mitou. Ó. Entendi. É aquelas duas bocas, né? Que ela tem. Nossa Senhora, velho. Tempo de mira dela. Tempo de mira dela não tá ruim, não. Acertei uma balita ali. Acertei uma balita. Chegou o próprio. Eu vi a mocinha ali, mas achei que o nosso time, o carinha ali, ia ainda pegar ela. Tá, a primeira aqui é nossa. Vai, vambora, vai. Essa primeira aqui, tá acostumando com a nova tela, acostumando com os Art Triggers que eu não configurei, tem que apertar mais. E, ó, os botões aqui, do próprio cooler, ó. Vou correr e vou apertar aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Peraí, peraí. Foca aí. Ó, vou apertar o botão aqui, ó. Ó, vou apertar. Apertei. Ah, dei slide. Slidei. O que dá pra fazer é você realmente apertar uma vez e depois dar a segunda bala. Ah, eu tava com a vida abaixo, ele já tá tomado. Boa, boa, boa. Calma, monta, calma. Ah, galera veio ali. Eu tô, eu achei que a galera ia dar dar uma voltinha ali, pô. Pô. Alguém do nosso time aqui tá jogando um monte. Ah, do fundo. Tomei uma termita ainda, véi. Nossa senhora. Caralho, a arma é legal, velho. Ela é legal. Eu que não tô sabendo jogar. Acerta! É a sensibilidade, time. Eu tô errando. Minha precisão tá uma bosta. Toda adaptação. Ui! 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 Hum. Aí, acertei as duas, só que a bala espalhou muito. Cara, de pertinho. Ela é mortal, véi. Ela é mortal, mas tem que acertar, senão, ó, seu adversário te pega ali e ferrou. Pega ele, doguinho. Boa, doguinho. Olha lá. Essa sensibilidade... Essa sensibilidade tá me matando! Bora. Aí, beleza. Nossa senhora. Tá muito fluido, assim, no ROG4s V, sabe? Então... E a tela do guinho, né? Tá... Absurdo. O que eu tenho que fazer é jogar bastante com as ARzinhas ali. Reajustar a sensibilidade pra mim. Ó, pelo menos eu tava no Kukan. E aí, sim, né? Vim jogar com uma 12, que aí você... Essa aqui, você não pode errar tiro, velho. Não pode errar tiro. Obrigado aí aos times que me carregaram, que me ajudaram. E vamos nessa. Olha, sinceramente, eu achei essa 2zinha divertida, hein? Eu acho que ela pode dar trabalho. Pode dar muito trabalho. Porque de perto, assim, realmente ela espanca. Igual a short, né? A short, ó. Ficamos de 4 aqui, tipo. Ai, minha trilha. Olha a precisão. 38, aham. Acho que a bala mais bonita que eu metia nessa de 12 aí foi naquele headshot lá. Ó, esse aqui foi o vídeo só conferindo a nova arma. Opa, tô apertando os botões errados aqui. Esse vídeo foi só apertando... Apertando... Esse vídeo foi só apanhando e testando a nova arma, tá? E aí, eu vou configurar melhor a minha sensibilidade, configurar aqui os R-Triggers certinho, né? A sensibilidade também pra apertar. E aí, nas próximas... Quando eu trazer o vídeo da ficha técnica dela... Na verdade, a ficha técnica não tem gameplay, né? Ficha técnica é só falando realmente da arma. A gameplay fica de fundo. E... Mas, de qualquer maneira, essa gameplay vai estar bem melhor pra vocês verem. E quando eu fizer o vídeo da classe, vocês vão ver que eu já vou estar... Pelo menos... Bom, tentado dominar, né? Já todo o celular também. Até porque, como eu falei, eu tenho que gravar tudo isso hoje. Então, eu tenho que dominar hoje. Ferrou. Talvez a gameplay não seja tão boa assim. Será? Meu Deus. Mas é isso aí, morcegada. O que vocês acharam da nova arma? Vocês acharam a lapelona? Eu achei que ela dispersa bastante bala ali também a médio alcance. Onde vocês viram que, às vezes, eu acertei duas balas e não matei. Deixou a pessoa com uma vida no bico. Então, às vezes, a gente colocar uma classezinha que vai dar uma melhorada na dispersão da bala no tiro livre. Talvez ajude, né? Talvez. Eu acho que pode ser que seja boa. E aí, ela começa a matar mais certeza ali com a segunda bala em médio alcance. Mas, de curto alcance, meus amigos, é loucura. Agora, esse tiro é... É loucura. Mas, a gente também pode testar aquele acessório de munição também que aumenta o dano, né? Talvez ela mexe um pouquinho nisso aí. Tá bom? Valeu, morcegada. Tamo junto. Sorria mais, pratica o amor dos seus sonhos. E até daqui a pouco mais vídeo no canal. Obrigado pelo apoio de sempre, tá certo? E eu pedi pra vocês me indicarem celulares. Eu vou ainda fazer esse vídeo. Mas, esse vídeo vai ficar pra semana que vem. Por causa da minha viagem. Tá? Se não fosse isso, eu já ia trazer esse final de semana pra vocês. Mas, segura que eu vou fazer. Valeu, morcegada. Tamo junto. É nóis e fui!